E fiz você pra mim E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Oi gente do canal do Rei do Amendoim Eu sou o Lucas Borba, sou daqui de Caruaru E hoje a gente veio aqui pra fazer um vídeo Pra comemorar os 50 mil inscritos do canal do Rei do Amendoim E eu quero agradecer a ele a oportunidade de estar aqui com vocês Cantando e contando um pouco da minha história Alguém lhe conte a verdade E eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer E o que eu sentia por você na fase que nós começamos Estou sentindo dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que te toca já não toca em mim Eu conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora E vi coragem de perder o medo e provar que eu não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Estou cansado de inventar desculpas Estou cansado E percebendo que nada dá certo começando errado Meu ex-amor se não for perdi muito Dei-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem ama e chora Que seus agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Tenho uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços A minha história na música começou quando eu tinha 5 anos de idade Que eu fui fazer um ensaio fotográfico E era no período junino E eu tirei uma foto com uma sanfona E minha mãe comprou uma sanfona pra mim de brinquedo E eu comecei ali a me interessar e tal E começaram a ver o interesse E quando eu tinha 8 anos eu ganhei meu primeiro instrumento mesmo Que era uma sanfona de 8 baixo Não a 8 baixo pé de bode Que tem 8 baixo pé de bode Que é botão dos dois lados Sanfona de 8 baixo com o botão aqui e a tecla aqui E eu vim me aperfeiçoando Vim entrando em escola, fiz aula Com várias pessoas daqui do Caruaru Pessoas de nome do nosso forró E hoje eu estou aqui com vocês Aqui no canal do Rei do Amendoim Contando um pouco da minha história e cantando pra vocês E a sanfona leva a gente também pra alguns lugares inusitados E no ano de 2012 Eu tive a grande oportunidade e uma honra De tocar com o nosso eterno rei O grande mestre da sanfona Dominguins E além da minha grande paixão por sanfona Por forró Tem outra paixão ainda por fora É como vocês estão vendo aí Cavalo Amo, adoro esse mundo de cavalo De vaquejada Tudo que envolve isso Pra mim é uma grande honra ser envolvido com isso também Criar cavalo É muito bom E pra gente combinar um pouquinho com o clima A gente vai mais ou menos assim É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Que encosta no pé do morão Puxador, grita pro tangedor Quero rabo, touro na mão É o povo que grita, contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o vaquejado, é o encontro marcado Os amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Namorar com o reboto, marcana O vaqueiro é uma grande família Quando seu amigo é fiel É a nossa maior emoção Correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção Correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus Nem que seja por uma noite a mais Sem nenhum compromisso com o desejo Eu preciso sentir só mais um beijo Que a vontade acabou Com a minha paz Do seu corpo eu só quero as digitais Misturando a saudade com a bebida Uma chance pra nossa recaída Que eu jurei não voltar Mas foi perdido Era muito melhor nem ter ido Eu preciso voltar pra sua vida E você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu E fala pra todo mundo Que seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que eu sinto tanta saudade E do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu E das carícias Deus beijos e abraços Que você me deu É uma pena eu ter que falar E você não entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Eu sei que você fala por aí Que não Jura que ele pedra o seu coração E mais da madrugada Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama arrotada Nas roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu pra madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Doida pra me encontrar Doida pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita E da zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil De um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela E por ver se o vaqueiro Da zona rural Não vou deixar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda 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 Se por um acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se ver indo embora, a sua grande paixão Ele tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descer, feito em meninos chorão E ama seus defeitos a minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar O horror de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar E quem muda o caráter Você muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte artificial Mesmo com arte artificial Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Nos braços de uma morena Eu quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um amplião aceso, guarda-roupa Esquecarado, vestirinho, amassado De embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio A meu volume, o cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa rainha esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela Minha bela cela Ao lado do meu velho Ao foge de caçador E que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Não sou profeta nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na bolé do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura E morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão, fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Boi com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dom E boi com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dom Ele não sou não Ele não sou não Mas tenho culpa porque sou filho do dom Quemво com sede, dele não Todo mundo vai ser Que valeu Aались Eu não sou donado Quem legal Muito Marino beber Gente Pensar Me diz amor como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio e tudo é tão vazio Sem você amor, não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu amor Quando me deito, quando me levanto, eu procuro no canto e você não está Não faço isso nem de brincadeira, que a saudade é traçoeira, vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Você endoideceu meu coração, endoideceu Agora o que é que eu faço sem teu amor, agora o que é que eu faço sem um beijo teu Nem percebi, já tava te amando meu corpo, derretido em paixão Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida, eu quero muito grudar, pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa doce saborosa, todo mundo quer beber Você é como água de bebê É isso aí gente, quero agradecer ao Rei do Amendoim pela oportunidade Curta, se inscreva no canal dele E quem quiser acompanhar a gente na rede social também tem o Instagram Lucas Borba Oficial E a nossa página do Facebook também, Lucas Borba É isso aí, tamo junto Ele vai deixar aí pra vocês o contato para o show Valeu! E dá pra ver de longe que tem vaquejada Que a poeira sobe, o chicote instala, a mulher pra todo lado E de bota e chapéu, de doura tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá que mancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da picha em seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão